Oi pessoal, muitos pedidos de ajuda com relação a como diminuir o uso de eletrônicos das crianças. Meu filho fica muito no tablet, muito no celular. Me ajuda? Vamos pensar juntos aqui. A pandemia, que no fim era para ser uma quarentena e durou já mais de um ano, fez com que as crianças tivessem mais acesso aos eletrônicos, a tablets, celulares, televisão, porque os pais trabalhavam em casa. Muitas vezes nós ficamos sem ajuda dos avós, de funcionários e não tinha o que fazer com as crianças em casa. Então nós precisamos usar e apelar para a nossa chupeta digital, para o uso de eletrônicos para as crianças ficarem engajadas e ficarem por um tempo sem escolas dentro de casa, entretidas em alguma coisa. E isso fez com que o número de usos, a quantidade de horas de uso de uma criança aumentasse imensamente. E agora os pais estão muito angustiados. Meu filho só quer saber de celular, só quer saber de tablet, eu não consigo fazer mais nada direito com ele, ele não tem interesse em mais nada. E nós estamos vendo mesmo, em resultados de pesquisas científicas, que adolescentes principalmente, quando ficam sem os seus eletrônicos, ficam com sintomas semelhantes e parecidos à depressão. Quase como um vício, que não vem mais graça em outras coisas, em mais nada, sem seus celulares, sem conversar com as pessoas por ali. Muitas vezes nós vemos jovens que estão numa mesma mesa ou em grupo com seus amigos e que mesmo assim estão cada um nos seus eletrônicos. Como que a gente previne esse tipo de coisa e agora com nossos filhos pequenos, como é que a gente faz para tirar um pouco, diminuir o uso do celular e do tablet? Então, o uso dos eletrônicos está um problema de saúde pública. Daqui a alguns anos nós vamos ter mais ainda pesquisas e demonstrações dos prejuízos que isso tem causado no cérebro das crianças, porque forma uma cicatriz de conhecimento, forma uma cicatriz, um período que essa criança teve menos acesso a estímulos sensoriais, sociais, emocionais e muito uso de uma coisa que provoca alta excitabilidade, alto entretenimento, altas emoções e provoca emoções e ativações muito intensas na criança. Qual que é o problema disso? O problema é que para a gente conseguir o mesmo nível de excitação numa criança, de quanto ela acha legal aquele estímulo, para a gente conseguir o mesmo nível numa brincadeira simples de bola ou com um objetinho de madeira, com um boneco, aquilo é muito mais sem graça, porque o eletrônico traz brilhos, sons, pulos, movimentos, coisas que são feitas para engajar a atenção da criança, para chamar a atenção e para prender aquela criança. Então, qual que é o problema disso? O problema é que a gente sabe que isso tem prejudicado imensamente o cérebro das crianças e priva elas de achar legal outras coisas que são muito mais importantes para o desenvolvimento delas. Como é que a gente faz então para diminuir? Para diminuir o uso do eletrônico, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar, porque a gente vai tirar a criança de uma coisa que ela está engajada e entretida e ela vai ficar totalmente sem saber o que fazer, totalmente entediada e vai querer o que? A atenção dos adultos. E ela vai pedir por atenção, ela vai tentar fazer você, que precisa fazer outras coisas, brincar com ela. Então, o problema maior não é tirar o eletrônico, o problema maior é o que colocar no lugar, porque para tirar o eletrônico a gente vai precisar ficar junto com a criança e entretê-la com atividades que precisam de nós. Então, a gente tem como colocar coisas no lugar? Sim, temos! Temos diversos jogos em casa, jogos de tabuleiro, nós temos jogos de bola, nós podemos fazer artesanato em casa, nós podemos fazer brincadeiras com papelão, com resto de rolo de papel, Nós temos inúmeras sugestões na própria internet de atividades para fazer em casa com materiais reciclados, com jogos e brincadeiras que nós mesmos vivemos na nossa infância. Então, nós sabemos o que fazer. O problema é que nós queremos tirar o eletrônico e queremos que a criança fique engajada, tanto quanto ela fica no tablet, em outra coisa sozinha. Só que isso não é possível ainda. Nunca foi possível e por isso que os eletrônicos fizeram tanto sucesso, porque as crianças ficavam felizes e nós conseguíamos fazer outras coisas. Tem um ditado que diz assim, é preciso uma tribo inteira para criar uma criança. E agora que eu sou mãe, eu entendo esse ditado. Enquanto eu estava grávida, eu falava, imagina, eu vou dar conta, eu sou adulta, eu consigo remanejar meus horários, meu marido também consegue, eu tenho a possibilidade e a sorte de ter uma ajudante querida, que ama o meu filho, para ficar com ele também. Mas ainda assim, a gente precisa da ajuda dos avós, da ajuda de amigos, da ajuda de outros familiares para ficar com a criança. Por quê? Para entreter uma criança não é fácil. A criança exige um nível de atenção e de atenção nossa plena, que é extremamente exaustivo, extremamente cansativo. Não adianta também a gente ficar com a criança com o nosso celular, com o nosso tablet. Porque se nós estamos dizendo que ela não pode ficar, como é que você dá um modelo de ficar você também? Eu tento fazer zero eletrônicos com o meu bebê. E no começo meu marido falava assim, mas imagina, ninguém dá eletrônico para um bebê. É só você olhar em volta, quando você vai num restaurante, ou quando você vai fazer alguma coisa fora de casa. Todos os bebês já, desde muito pequenininhos, tem o seu próprio tablet que fica em pézinho ali na mesa, que fica engajando e entretendo aquela criança. Então a melhor forma é prevenção. A melhor estratégia é nunca dar. Se já deu, a gente vai precisar ter ajuda para pessoas ficarem com essa criança e entretendo e fazendo atividades muito legais em substituição ao tablet. Porque sozinhos eu tenho muita plena noção e consciência de que a gente não dá conta. É muito pesado, é muito difícil, a criança demanda muito, é muito cansativo e a gente precisa fazer diversas outras coisas que estão nos tablets, né? Precisamos fazer banco, precisamos falar com pessoas, precisamos trabalhar e envolve o uso de eletrônicos. Então enquanto nós estamos fazendo isso, nós precisamos do apoio de pessoas, da família, de ajudantes que possam fazer isso junto com a gente. Espero que tenha ajudado essas dicas e que tenha feito você pensar e que os familiares e que as pessoas, seu marido, seus amigos, os seus funcionários, seus sogros e sogras, vejam também esse vídeo e entendam que a gente precisa se unir. Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho